Só canções de amor Eu vou fazer pra você Que eu lhe quero, meu bem Você vai logo saber Hoje eu sei que há mais de ninguém Eu hei de amar Sem você sei que vou viver E muito infeliz Vagarei pelo mundo Sempre a procurar Outro alguém Que me queira bem Vagarei pelo mundo Sempre a procurar Outro alguém Que me queira bem Só canções de amor Eu cantarei pra você Eu lhe quero provar Que sem você Vou sofrer Se alguém lhe disser Que estou sofrendo também É porque você Não quis mais ouvir A canção que eu lhe fiz Só canções de amor Eu cantarei pra você Eu lhe quero provar Que sem você Você vou sofrer Se alguém me disser Se alguém lhe disser Que estou sofrendo também É porque você Não quis mais ouvir A canção que eu lhe fiz Eu lhe disse Eu lhe disse